E vamos com a previsão do tempo agora desta terça-feira, o dia amanheceu com muita chuva aqui em Três Lagoas, um tempinho perfeito para acordar bem cedo e pagar uma conta. Mentira, né gente? Claro que não. Você queria que eu sei era estar em casa, dormindo, na sua caminha, até com um bolinho de chuva que ficaria perfeito para o tempo de hoje. Que isso, Nakamura? Que som foi esse? Eu estou percebendo. Então eu sei que você queria estar na sua cama, eu também gostaria. E como o Israel falou, hoje a gente volta com a live no Facebook, então você que está nos acompanhando pela live, eu vou falar para você comentar com quem que você gostaria de estar passando o dia de hoje. Marca aí a pessoa que você queria estar deitadinha assistindo o Netflix, que eu sei, viu gente? E aqui no município a máxima será de 31 graus, viu, aqui em Três Lagoas. Então mesmo com essa chuvinha o tempo ainda passa de 30 graus, porque Três Lagoas sempre tem que estar com aquele pezinho no calor. Eu vou falar para o diretor colocar as imagens de como está o tempo agora, porque ainda está chovendo aqui em Três Lagoas, hein? E aproveitar esse tempinho aí, essa pausinha para o almoço, para ir em casa, comer um pouquinho, tomar mais um cafezinho, não é mesmo? E voltar para o serviço, né gente? Porque é necessário. Mas o tempo vai continuar assim durante o resto do dia de hoje, vai ter esse tempo com instabilidade. Então vai continuar essa chuva à noite, se prepara para uma chuvinha e dormir bem gostoso. Vamos ver então como vai estar a previsão também para as nossas cidades vizinhas aqui, não é só de Três Lagoas, vamos falar com o pessoal que está nos acompanhando das outras cidades. Então Três Lagoas, né? Como eu disse, a máxima vai estar de 31 e a mínima de 21, assim como Brasilândia, a mínima também vai ser de 21. A máxima de 31, água clara máxima de 32 e mínima de 23 graus. Agora as próximas cidades, a Aparecida do Taboado vai estar com a mínima de 22 graus e a máxima de 27. Paranaíba, máxima de 28, mínima de 23 graus. E Inocência, com a máxima de 29 e a mínima de 19. Como a gente pode ver todos aqui com nuvenzinha, com raio, com chuva, então a previsão é essa para hoje e para amanhã. Vai ter bastante chuva por aí, espero que nenhum raio, mas vai estar um tempinho gostoso, como eu disse, para ficar debaixo do cobertor. Eu volto com Israel.